Chamada inicial A ata da 22ª reunião ordinária encontra-se em discussão Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Leitura de correspondências e comunicações Justiça a ausência do vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz Que deverá se afastar de suas atividades durante cinco dias para tratamento de saúde Apresentação sem discussão de proposições e encaminhamento As comissões permanentes e pertinentes para emissão de parecer Com a palavra, vereadora doutora Neuza Mendes, líder do governo Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, empresa Senhor presidente, viemos aqui nos termos do regimento interno Especialmente com base nos artigos 197 e 198 Da resolução 55 de 2017 Requerer a inserção na ordem do dia e votação em regime de urgência No processo de lei que se encontra na pauta hoje, 358-2019 PL 33-2019 Que autoriza o executivo a proceder repasse ao Conselho de Pastores de Patrocínio Concep, para realização da marcha para Jesus e das outras providências De autoria do senhor prefeito municipal Muito obrigado Solicitação da vereadora doutora Neuza Mendes encontra-se em discussão Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de lei nº 358-2019 PL 33-2019 Autoriza o executivo a proceder repasse ao Conselho de Pastores de Patrocínio Concep, para realização da marcha para Jesus e das outras providências Autor prefeito municipal Ordem do dia Discussão e votação única Processo de lei nº 358-2019 PL 33-2019 Autoriza o executivo a proceder o repasse ao Conselho de Pastores de Patrocínio Concep, para realização da marcha para Jesus e das outras providências Autor prefeito municipal Com a palavra a doutora Neuza Mendes Senhor presidente, apenas para fazer uma correção aí em tempo A colocação em votação é primeiro votação e não votação única Mas se encontra em regime de urgência Com o parecer das comissões permanentes Em regime de urgência especial O processo de lei nº 358-2019 PL 33-2019 Encontra-se em discussão Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Palavra do vereador Ricardo Barira Para a justificativa do voto Bom dia senhor presidente Caros vereadores Público se faz presente A todos os internautas Que nos assistem Prazer Meu nome é Ricardo Balila Plantão vereador 9-8808-7017 O telefone foi até clonado Vocês acreditam nisso? Até isso aconteceu O telefone do Balila foi clonado Mas continua 9-8808-7017 Quem precisar do Balila Manda pra nós as mensagens aí Pra gente poder tentar Resolver o problema De cada cidadão patrocinense Eu acho que é muito válido Esse processo que autoriza o executivo Passar 12 mil reais ao conselho dos pastores Para o dia da marcha de Jesus O voto do Ricardo Balila foi favorável Não somente Para poder ajudar As igrejas Que nós sabemos a dificuldade Inclusive nós Que estamos aí Inclusive para agradecer A Secretaria de Ação Social Em nome do pastor Pelas internações Que nós estamos fazendo Para a população patrocinense Hoje interou mais de 10 internações Em 4 meses Com o Balila está Frente a Câmara Municipal E é muito importante As igrejas estão mobilizando Trazendo jovens pra dentro Das igrejas Para poderem fazer esse trabalho Maravilhoso E conscientização da população Não poderia, presidente Hora nenhuma de deixar essa oportunidade De cobrar Uma indicação da nossa autoria Aonde Na Avenida Aécio Neves, presidente Perto do CIS Paranaíba Tem um desabamento lá Secretário Jorge Marra Se não for arrumado Mas é pra ontem Não é nem pra hoje não É pra ontem Mobilizar a equipe da Secretaria de Obras Todos os seus funcionários Para poder mobilizar As máquinas Que a Prefeitura tem Para poder ir pra lá Com certeza absoluta Nós vamos ter problema Vocês anotam o dia da reunião Hoje Eu fui lá de novo Pessoalmente Inclusive com os pedestres Que caminham naquela avenida Todos os dias Às 18 horas, presidente É uma coisa de utilidade pública Que o secretário tem que tomar Urgente providência Num desabamento Que tem perto do CIS Paranaíba Na avenida Aécio Neves É importantíssimo Presidente Só um minutinho Hoje como essa matéria Que é exclusiva E nós vamos continuar O projeto aqui dos pastores O que vossa excelência está falando Os engenheiros já estão tomando providência Ok? Então eu peço Mais uma vez A atenção do prefeito municipal A atenção do secretário Jorge Marra Para que ele possa Urgente Urgentíssimo Encaminhar o maquinário Para poder Tirar esse desabamento Da avenida Aécio Neves Perto do CIS Paranaíba Muito obrigado, presidente Palavra do vereador Roberto Margar Para o justificativo do voto Colegas vereadores Imprensa Público presente Internautas que nos assistem Nesse momento De suma importância Eventos como esse Na cidade de patrocínio Desde já Eu quero deixar aqui O convite a toda a população Para estar presente Nessa marcha De suma importância Onde quando a gente Buscamos Um verdadeiro encontro Com Cristo Então é um momento Ímpar Para que a cidade Patrocínio E demais pastores Não só os do CONCEP Que faz parte Do grupo do CONCEP Que estão ali Mas todos aqueles Que estão também Que não estão no grupo Do conselho Dos pastores Que possa estar participando E estar elevando O santo nome De Jesus Cristo Em todo canto Da nossa Que através Dessa mudança De pensamento Dessa mudança De Destino Na nossa vida Que a nossa cidade Vai construir Algo melhor Eu quero aqui Parabenizar a administração Municipal Por estar Dando as mãos Para que esse evento Possa estar sendo Realizado em patrocínio E conto E gostaria de convidar Todos aqueles Que nos conhecem Dos bairros Cidades vizinhas Que possam estar Participando conosco Ali no dia 10 Vamos fazer Um grande evento Nessa cidade sim Não pelo valor Mas sim pela importância Do ato Que é relembrar Uma ação Tão maravilhosa Que foi de Jesus Cristo Para toda a humanidade Não só para o cidadão Patrocinante Mas para todo ser humano Que aqui na terra Convive Então gostaria De parabenizar a administração Por essa atitude E desde já Fazer um convite A toda a população Que possa estar presente Que é através de Jesus Que nós vamos Construir Uma cidade Que é patrocínio Nesse momento Melhor ainda Para todo cidadão Verificação de presença Em nome de Deus Declaro encerrada A quarta reunião Extraordinária Na data de 31 de setembro de 2019